Música Salve galerinha do YouTube, beleza? Aqui é o Tachim R e galera, hoje eu vou trazer mais um vídeo pra vocês Mandem no vídeo de hoje, pessoal, eu vou trazer mais um episódio da nossa série de Visitando a Ilha dos Inscritos Pessoal, então no episódio de hoje, bora tá vendo a ilha de vocês, galerinha, sim, mais um episódio dessa nossa série Que se você ainda não sabe como que participa, mano, é só você descer embaixo no comentário fixado Que vai ter um comentário fixado, né, mano, ensinando a vocês a como que vai tá participando aqui da série, mano Mas dando um resumo aqui bem simples pra vocês, é só vocês colocarem hashtag FV no nome de vocês E é claro, escolherem 3 ilhas pra mim tá visitando e comenta aí embaixo seu nome com hashtag FV As 3 ilhas que você quer que eu visite e é claro, o seu código de amigo pra poder ficar mais fácil de achar suas ilhas Porque a maioria do pessoal que me adiciona o meu jogo buga, então eu não consigo encontrar vocês aqui, ó O jogo, mano, literalmente removeu uma quantidade enorme de amigos que eu tinha Aqui eles removeram muitos amigos mesmo, mano Vocês vêem que antes eu tinha um monte de amigos e agora eles removeram Eu não sei porque a BBB fez isso, mas eu acho que eles removem as pessoas que tão parando de jogar Então, mano, se você aí quiser ser visitado, mande o código certinho pra poder ficar mais fácil de achar vocês Caso você tenha parado de jogar, veja se a BBB não removeu você de meu amigo aqui, né Porque eu sei que tem um pessoal que eu tinha de amigo e agora não tá aqui O Josué tá aqui ainda, mas, mano, tem muitas pessoas que tinham aqui de amizade e que eles acabaram removendo aqui mesmo Tinha 48 pessoas nos favoritos, 48 páginas de pessoas que eu tinha visitado aqui na série E eles literalmente removeram muitos Então, mano, por favor, comente aí embaixo, veja certinho como participa E agora, bora lá pras visitas Aê, galerinha, bora lá pro nosso primeiro visitado de hoje Vocês tão vendo que eu tô com a camisa diferente, né Porque ontem deu o problema do bug lá E eles já resolveram um bug Então, bora lá, mano, pro nosso primeiro visitado Que vai ser o nosso amigo hashtag FV Nikiel, mano Eu até enviei uma chave pra ele ontem Então, por isso que não dá pra me poder enviar mais nenhuma chave agora, galerinha Mas já enviei pra ele O Nikiel pediu pra gente, tá vendo ele de planta, frio e ouro dele, galera Então, bora tá vendo as ilhas do Nikiel Nossa, mano, ainda bem que eu deixei o vídeo pra hoje Porque agora sim a gente pode gravar o vídeo Sem ter aquele bugzinho lá, mano De não conseguir dar zoom nas ilhas Nossa, é muito, muito paia Bora tá começando pela ilha de planta do Nikiel Bora ver como que está a ilha dele Olha só, galerinha Dá pra mexer agora Nossa, que coisa boa Deixa eu dar o likezão, pessoal Tira o HUD E, galerinha, essa é a ilha de planta Do nosso amigo hashtag FVNikiel E, galera, se liga na ilha de planta dele Como que tá incrível Ele tem o colossal já ativado na ilha dele, galerinha Rapaz, olha só Ele tem aqui um exército de fantominhos Tendo cinco fantominhos normais Um raro e um épico, mano Ele também tem o tal que ele apareçou na ilha Um exército de cornocelos aqui também Três de cada lado Eu acho que ele quer colocar um skin em cada um, né Eu não sei Porque aqui tem dois skins diferentes Talvez eu possa estar viajando também Mas tem também dois molequientes Vários monstros aqui no meio da ilha dele Com skins Tem T-Hawks épico Tem D-Jobi Tem a Zuckerbush Tem muito monstro legal Tem um B-Box ativada E, mano, tua ilha de planta tá muito da hora Tá muito interessante, cara Eu curti muito Tá organizadinha Tá muito da hora, velho Tem muito monstro top Com certeza ele deve tá, ó Conseguindo uma quantidade enorme de moedas, galerinha Eu até imagino o tanto de moeda que ele deve tá conseguindo aqui Na ilha dele Mas, mano, tá muito top Meus parabéns mesmo, Nikiel Pela sua ilha Eu curti bastante Boa sorte pra você conseguir, mano Fazer a Ubi Box épica e a rara aqui na sua ilha Pra você ativar ela Boa sorte pra você conseguir os monstros que lhe faltam Molequiente épico E todos os monstros mais difíceis aí Eu tenho certeza que você vai conseguir, meu parceiro Tamo junto É nóis Me desculpe não ter te visitado ontem Mas agora Bora tá vendo a ilha de frio Do nosso amigo Nikiel Tô querendo muito ver a ilha de frio A ilha de frio que ele pediu mesmo Deixa eu conferir aqui Isso mesmo Ilha de frio Deixa eu dar um likezão aqui pra ele, galerinha Tira o HUD E, galera Mano Cara Galera Se liga na ilha de frio Do nosso amigo Hashtag FVNikiel Mano Olha que ilha de frio Incrível Ele tem, mano É skin Olha só que da hora Ele comprou skin Aí sim E, mano Galera Se liga Tá escondidinho Mas tá ele aqui Picoinha, picoinha Não pode faltar E, mano A ilha de frio dele Tá muito bonita, cara Olha a decoração que ele fez aqui Com esses pisos Cara Ficou muito da hora Tem aqui um exército de vampiros ranzinzas Também na ilha dele Vampiro ranzinza épico Raro Três normais Tem aqui Picoinha raro Épico também Tem muito monstro épico E monstro com skin papai Olha que é o papai Não, calma aí Mamutinho papai noel Aqui na ilha dele Tem várias skins Muito legais Aqui em cima Ele tem os três papai Eles grandificados O Ubiwax Ativada também E aqui Tem o DJ épico E o raro Grandificados Muito bonitos E ele tem o Strombone raro E o Strombone noel Aqui também na ilha dele Mano Cara Que ilha incrível Nicael Meus Parabéns Cara Ilha Linda Ilha Incrível Meu parceiro Boa sorte aí Pra você conseguir fazer os monstros Se lhe faltam Os raros E os épicos Pra você conseguir Ativar Suas Ubiwax Porque mano Tu já tá com os zerdos Tá com os monstros Praticamente tudo na ilha Só falta as Ubiwax Então Boa sorte Meu parceiro Sua ilha tá incrível Eu curti muito Mano Meus parabéns Tá muito linda É nóis E agora pra finalizar Bora ver a ilha de ouro dele Ilha de ouro por final Ele pediu ilha de ouro Ilha de ouro Então bora ver Como que tá essa beldade Deixa dar um likezão Tira o HUD galerinha E essa aqui pessoal É a ilha de ouro Do nosso amigo Hashtag FV Nikiel É Nikiel Nikael Nikiel Tô confundindo aí Mano Me desculpem Mas mano A ilha de frio dele galera Tá sensa Ilha de frio Tá sensacional E a de ouro Também tá incrível Olha O tanto de monstro Que ele tem aqui Na ilha dele mano Meu Deus do céu Olha o tanto de skin Mano Tem ó Claro que se destacam aqui O nosso pata-peixe Tuglife E é claro Picuinha Picking Blinders também Os mais lindos ali Não tem como Também temos O nosso Reef Chavecador Temos aqui também O nosso bate-carapaça Kiri Oshikagi Diretamente de Morio E é claro Vários monstros épicos Papaiulis grandificados Monstros Mano Olha o tanto de monstro Que ele tem Monstro épico Iharu Ele tem muito Aqui na ilha de ouro dele E meu parceiro A música tá praticamente completa Só tá faltando As ubi-box Então Boa sorte Nikiel Nikiel Tá falando certo Tá falando certo Nikiel Pra você conseguir ativar Agora bora lá galerinha Para o nosso segundo visitado De hoje Bom galerinha O nosso segundo visitado De hoje Vai ser o nosso amigo Hashtag FV Backrooms Bora colocar ele nos favoritos E bora tá vendo as ilhas dele Minha cara ficou tampando ali Mas bora tá vendo as ilhas dele Mano ele pediu pra gente Tá vendo A ilha dos Ublins Ilha das Fadas E a ilha de planta Então bora começar em ordem Ilha dos Ublins Ilha dos Ublins Bora ver o que ele está aprontando Meu Deus Deixa eu dar um likezão aqui Virar o HUD Galera Se liga Na ilha Que o nosso amigo Backrooms Tá fazendo Mano Ele vai fazer A ilha Dos sapovudos Cara Meu Deus do céu Olha que da hora Mano Ele já ativou Cinco sapovudos Aqui na ilha dele E mano Olha o tanto Que ele deve estar ativando aqui Com certeza Ele gosta bastante Do sapovudo E mano Olha que coisa da hora Além de ser uma farmzinha Porque os sapovudos São os monstros mais fáceis Aqui da ilha dos Ublins Ele é o Ublin mais fácil De se ativar Assim A galerinha fala Que é o Libelus Mas o sapovudo Só precisa de dois monstros E é o sabuguinho E o don sapo Então é muito fácil Ativar ele Eu sei que pra farm O Libelus É melhor Mas mesmo assim É uma ilha muito diferenciada Que eu quase Acho que eu nunca vi Uma ilha só de sapovudos Então Boa sorte Backruns Pra você conseguir Na verdade o Backruns Se chama Guilherme Ele comenta na conta Da mãe dele aqui no canal Então um salvezão Pra você aí Guilherme Mas mano Tua ilha dos Ublins Tá incrível Eu curti muito Boa sorte Pra você conseguir fazer essa farm E essa ilha Que vai ser uma das mais diferenciadas De todo Do My Sigmonsters Eu curti muito Meus parabéns Boa sorte E agora Bora ver a ilha das fadas Que ele pediu Ilha das fadas Bora ver Como que tá essa ilha Mano Já deixa Eu dar o likezão Tirar o HUD E galerinha Instrumentais Muito legais Mais Backruns Sua ilha das fadas Tá muito legal Cara Olha só Tu já removeu Todos os obstáculos Da ilha Deixando a ilha aqui limpinha Pra você poder colocar os monstros Fazer suas decorações Cara Tá ficando Muito legal Ele já colocou aqui Vários monstros mágicos Na ilha dele Ele colocou a pontista Colocou o zigurabo Colocou o cantorelo Tem também as caprichas Aqui na ilha Tem também o rechoncho Se não estiver falando errado O rechoncho também E mano A ilha dele Tá muito legal Já comprou a minimina também Que é algo muito bom De se fazer Então mano Cara Tu fez uma coisa muito boa Olha ele vai cantar Vai cantar Mano É muito da hora Eu curto Muito Muito O nosso querido Hip hopador Acho um monstro incrível E Guilherme Backrooms Tua Ilha das Fadas Tá muito legal Eu curti muito Tu tá ainda começando Aqui na ilha Colocando alguns monstrinhos Então Boa sorte Pra você conseguir fazer O Tartapaz Fazer os monstros Que lhe faltam Aqui na ilha E é claro Conseguir os raros E épicos Aqui também Eu tenho certeza absoluta Que tu vai conseguir Quando lançar o Fifi de Leo Boa sorte Porque Daqui a uns meses Já lança ele aqui Então Boa sorte Pra quando ele lançar Você também conseguir fazer ele É nóis Tamo junto Guilherme E agora Bora tá vendo Sua ilha de planta Pelo finalzinho aqui Ele pediu pra gente ver Ilha de planta Então bora tá vendo Aqui No finalzinho Deixa dar um likezão Tira o hand pessoal E essa aqui galera É a ilha de planta Do nosso amigo Hashtag FV Backrooms E olha só mano Ele tá com o colossal ativado Na ilha dele Cara Que da hora Ele também Tá aqui na ilha dele Com zerdos A parsona E o talker colocado Rapaz Mano A ilha dele tá muito da hora Tá cheio de decorações aqui Muito legal Ele tem um exército De molequientes Aqui na ilha dele Com molequiente épico Aqui mano Olha que da hora As folhas dele Caindo no chão Cara eu acho esse detalhe Sensacional Ele também tem um molequiente Raro Tem outros molequientes Normais Pra conseguir aquelas Moeditas marotas Tem fantominho O açúcar bushi Tem o de job Também E aquele exército Também né Aqueles três Cornocelos Pra poder fazer o som Lindo da ilha E ele também Já tem três Panqueletos Sendo um Queen skin E um raro Rapaz Ele manja Demais Mano Que isso Tá muito top Tua ilha De planta Backrooms E ele já colocou Aqui também na ilha dele A Ubi Box Rara E a épica Pra conseguir Ativando de pouco em pouco Meu parceiro Tua ilha Tá muito legal Eu curti muito Boa sorte Backrooms Pra você conseguir Fazer os monstros Que lhe faltam Conseguir fazer os épicos E os raros Pra ativar Tua Ubi Box Conseguir o fantominho Épico Raro E todos os monstros Que você quer Mano Boa sorte Eu tenho certeza Absoluta Que tu vai conseguir Tamo junto Mano É nóis Obrigado por ter mandado Essas ilhas Pra gente tá vendo Eu curti Todas elas Meu parceiro Meus parabéns Mesmo E obrigado Pela paciência E agora bora lá Galerinha Pro nosso terceiro visitado De hoje Galerinha Nossa Terceira visitada De hoje Vai ser a nossa Amiga Pietra Uzumaki Vamos colocar ela Nos nossos favoritos E bora Tá vendo As ilhas dela Ela pediu pra gente ver A ilha de planta A ilha que a gente pode criar Qualquer música Que é a ilha dos compositores E a ilha de frio Também Mano Então bora Vim aqui Começar É claro Pela ilha de planta Que ela pediu pra gente ver Primeiro Então bora Entrar na ilha de planta Dela Dá um likezão Acender uma tocha Pra ela Tirar o HUD E galerinha Essa é a ilha de planta Da nossa amiga Pietra Uzumaki E olha só Rapaz Ela já tá com Colossal Ativado Aqui na ilha dela Muito legal E olha só O tanto de monstro Da hora Que ela já tem Na ilha dela Ela tem um molequiente Raro Rapaz Aí sim Molequiente Raro É muito top Ela também tem o De Job Já aqui na ilha dela Tem o mamutinho Raro E é claro Tem vários monstrinhos Com skins Tem o nosso Baquetador Entregador Tem também O nosso querido Arbusto Do Plants vs Zombies O sabuguinho De meia aqui também De sandália Muito legal Tem também aqui O nosso querido Maraca Viking Que é muito Muito da hora E ela tá tentando Fazer aqui Rapaz O açúcar Bush Então que bom Que eu acendi Essa tocha pra ela Pra poder aumentar As chances Dela conseguir fazer O açúcar Bush A gente consegue ver Que ela é mais Iniciante no jogo Ela tem aqui Alguns monstros Na ilha Mas ainda Tem muita coisa Pra ela poder Fazer no jogo Né galerinha Então Boa sorte Pietra Pra você conseguir Fazer os monstros Que lhe faltam Boa sorte Pra você conseguir Fazer uma decoração Muito bonita Na sua ilha Boa sorte Pra você fazer O fantominho Conseguir os Zerdos também Que é muito complicado No começo Mas eu tenho certeza Que logo logo Tua ilha Vai ter panqueleto Vai ter a parsona Vai ter o talca Vai ter o fantominho Vai ter muitos monstros Bem legais Eu curti muito Tua ilha Tá muito legal Muito incrível Meus parabéns E agora Bora ver A ilha dos compositores Dela Bora ver como que está Olha só Ilha de planta Bora ver então Ainda bem que não vai ter Copyright Então bora ver Tua ilha dos compositores Tua ilha dos compositores Piri Piri Aê Essa ilha de planta Que ela fez aqui Na ilha dos compositores A nossa amiga Prieta Pietra Mano Ficou muito legal Ela colocou O mamutinho Colocou o dedo enroscado Aqui né Colocou o sabo Eu não ia fazer O ló 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 Tem que ter bem O nosso Boca Fazendo piribiriri Ficou muito legal Mesmo Pietra Meus parabéns Ficou muito legal Eu tenho certeza Que logo logo Ela vai colocar mais monstros Aqui pra poder Completar a música Ficou muito legal Eu achei bem interessante Ainda bem que você fez Uma ilha Que não é nenhuma música Da vida real assim né Que pode dar Direitos autorais Aqui no vídeo Muito obrigado Por ter feito a ilha de planta Achei muito legal O melhor pra mim É ele O molequente Ficou o melhor Mas meus parabéns Pietra Curti muito Sua ilha dos compositores E agora bora ver por último A ilha de frio dela Que ela pediu pra gente Tá vendo Então bora ver Como que está a ilha de frio dela Deixa eu dar o likezão Tirar o HUD E é claro né galera Galera Tem que começar Com ele mano Não tem como Picoinha Piquen blinders Piquen blinders Piquen blinders É ele mesmo galerinha E a Pietra Já colocou ele Na ilha dela Muito da hora E é claro Que ela também Tá com a ilha Muito muito legal Ela tem a Magby Na ilha Olha só Que da hora galera A Magby É um dos herdos Mais legais E ela já tem A Magby na ilha dela Tem aqui também A nossa Pintupi Aniversariante Tem o nosso Panguin Astronauta Acho que é um Negócio de astronautas Aqui eu não sei Tem também o Tampis Motorista de avião Aqui olha só Muito da hora Tem o nosso Bokkara Gamer Muito da hora E tem várias outras skins Ela também tem A Dandidon Hara E tem O DJ na ilha Pra dar aquele ouro maroto E é claro Conseguir fazer O Vampiro Ranzinza E ela também Já tem aqui O Conocello E o Esponjo Então ela já pode Tentar fazer o Strombone Então Boa sorte aí Pietra Pra você conseguir Fazer o Strombone Conseguir fazer O Vampiro Ranzinza E é claro Fazer os monstros raros Épicos Conseguir as Wubi Box No futuro E é claro Também comprar o Talker Pra completar A Canção dos Herdos Na sua ilha Eu curti muito Tu já tá com os Gipsers Aqui completinhos Na ilha Tá muito Muito top Tenho certeza que logo logo Ela vai remover Todos esses obstáculos E vai conseguir colocar Uma decoração Muito bonita Tua ilha Tá muito legal Mesmo Pietra Eu curti muito Obrigado por ter tido Paciência pra aparecer Na série E obrigado por Acompanhar os vídeos Tamo junto É nóis Obrigadão mesmo E agora galerinha Bora lá pro nosso Penúltimo visitado De hoje Bom galerinha O nosso penúltimo visitado De hoje Vai ser o nosso amigo Hashtag Viver A Xalote Monstro Bora colocar ele Nos favoritos E enviar uma chave Pra ele Pois ele é da Steam Galera Então Se você é da Steam Cara dá pra participar Ah mano Eu visito também Viu O único problema É que tem alguns Modzinhos aqui galera Então se você ver Coisa bizarra É por causa dos mods Viu Bora começar com a Ilha de Terra dele Mano Bora Dá o likezão aqui Mano Tira o HUD E meu Deus Cara Olha A Ilha de Terra Do nosso Amigo A Xalote Monstro Galera Se liga No monstro Que ele tem aqui No centro da ilha dele Ele já tem a Ubibox Épica Da Ilha de Terra Ativada E a Hara também Mano Cara Olha só O cara é muito Tryhard Já logo assim Mano Nível 24 Ter essas duas Ubibox Não é pra qualquer Pessoa Meu parceiro E mano A ilha dele Tá muito Muito da hora Ele tem aqui O Isurbe E o Talker Na ilha dele Muito legais Ele também tem A Bambolinho Épica E a Bambolinho Normal com skins Tem a Abelha Besteira Tem as Pompons E a Bambolinho Outra Bambolinho Tem essas Essas dandidão Aí Que elas estão Assim por causa do mod Tem esse rei do vinhedo E esse cibop Que também Galera Nossa mano Foi mal aí Mas cara Tua ilha Tá muito top Tem também Aquele exército De banda De rocha Pra conseguir Aquelas moedinhas Marotas E eu vi Que ele conseguiu O Rie Rie Aqui já Mano Que isso Será que o Rie Rie Vai ter no thumbnail Nesse vídeo Com essa ilha Eu tenho quase certeza Que sim Mas meu parceiro Tu ali de terra Tá muito da hora Tá muito legal Tu tem monstros Muito tops Aqui cara Eu curti Muito Tu colocou Até umas bolampadazinhas Aqui no meio Da tua ilha Ficou sensacional Cara Meus parabéns mesmo Boa sorte Pra tu ativar Top box normal Aqui na sua ilha Consegui a belha besteira épica Aproveita que ela tá disponível E eu tenho certeza Que tu vai conseguir Meu parceiro Boa sorte aí mano É nóis Tamo junto A xalote monstro E agora Bora ver A ilha De frio Que ele pediu Ele é de planta E frio Então bora Ir direto Na ilha Na verdade Deixa eu ver aqui Ele falou Tá certo Eu pensei que ele queria Que eu visitasse em ordem Mas então Bora ir direto Na ilha De frio Dele mano Deixa eu dar um likezão Acender a tocha Pra ele Tirar o HUD pessoal Pois Essa ilha de frio Do nosso amigo A xalote monstro E cara Olha só Como que tá da hora A ilha de frio dele A gente já começa aqui com Esse sabuguinho E esse carvalho polvo Que né Tão diferentes Mas tá aqui A ilha dele mano Muito da hora E a gente já vê Que ele conseguiu Fazer o strombone Na ilha dele Aí sim Tem a megby também Muito da hora Tem um papaiuli Grandificado aqui Muito top Também na ilha dele Papaiuli raro ainda Mano Top demais Tem aqui também Na ilha dele O piquinha Piquim Liners Que eu quase que esqueço De falar dele Tem aqui o esponjo raro Também E vários monstros Com skins E monstros raros Aqui na ilha E é claro E é claro Que ele também já tá Com a ui box Rara colocada Para ele Ele tá ativando ela Logo logo Aí na ilha dele Mano Cara Tua ilha tá muito Muito da hora Mesmo A xalote Eu curti Demais Tua ilha de frio Tá muito top Tu já tá Bastante avançado Aí mano Tá muito Muito Legal Mesmo Eu curti muito Boa sorte Para você conseguir Fazer os monstros Que lhe faltam Os monstros épicos Comprei o talker Aqui também Eu tenho certeza Que logo logo Vai chegar uma promoção E tu vai conseguir Comprar ele Meu parceiro Boa sorte Para tu ativar Tua subbox Aqui também E é claro Conseguir o vampiro Ranzins E todos os monstros Que falta para você Tamo junto mano É nóis E agora galerinha Para finalizar Bora tá vendo A ilha de planta dele E a gente vai tá vendo A última visitada De hoje Depois dessa ilha Então Deixa eu dar o likezão Galerinha Tira o HUD E pessoal Essa É a ilha de planta Do nosso amigo Hashtag FV A xalote monstro E a gente já pode ver Que ele tá com Colossal ativado Aqui na ilha dele Tem milhões De dipsters dormindo Aqui Muito bom Vários Zezinhos Subindo Dos dipsters dormindo Ele tem aqui Na ilha dele O açúcar besteira Aqui na ilha dele Ele também tem O nosso querido Fantominho Tem o D-Job Alguns monstrinhos Raros e com skins Aqui Meu Deus Olha esse bug Cara Meu Deus do céu Mas cara A tua ilha Tá sensacional Olha só A decoraçãozinha Que ele fez aqui Ficou muito bonitinha Essa decoração Com essas flores Aqui junto Com essas folhas E aqui no meio Do fantominho Tem essas pedras O molequiente Também tem uma decoração Exclusiva Em volta dele Tem mais dipsters Aqui em cima ainda Eu nem tinha visto E mano Tá muito top Velho Tô ali de planta Tá sensacional Tá muito da hora Tá com a decoraçãozinha Marota Tu tem vários molequientes Tem vários monstrinhos Muito da horas Monstros raros aqui Monstros com skins Tem o panqueleto raro Também na ilha E é claro Já até ativou O colossal aqui Meu parceiro Meus parabéns A xalote E é claro Continue assim Manda boa sorte Pra você conseguir Os erdos aqui Na ilha de planta Conseguir a parsona O talker Conseguir o fantume O épico As woobie box Eu tenho certeza absoluta Que tu vai conseguir Todos esses monstros Meus parabéns Pelas suas ilhas Eu curti muito Tamo junto É nóis meu parceiro E agora galerinha Bora lá Pro nosso Último visitado De hoje Bom galerinha O nosso último visitado De hoje Vai ser o nosso amigo Hashtag FV Henrique BR Bora colocar ele Nos favoritos E bora tá vendo As ilhas dele Que ele pediu de planta Frio e ar E ele quer tocha Na ilha de ar Então já bora começar É claro Pela ilha de ar dele Né mano Bora ver Como que está a ilha dele Que esse meu jogo Ajudar e carregar Aqui pra gente Né Mas sim monstros Ajuda nós aí Pelo amor de Deus Bora ver as ilhas Do Henrique BR Né Eu espero que o jogo Num bug É eu espero mesmo Aí foi Carregou as ilhas dele Bora lá Começar Bora começar Pela ilha de planta Então já que o jogo Mandou na ilha de planta Bora começar Pela ilha de planta dele Deixa eu dar o likezão Tirar o HUD E pessoal E pessoal Mano Se liga Na ilha de planta Do nosso amigo Henrique BR Galera Olha que ilha linda Mano Que ilha incrível Cara Meu Deus do céu Ele tem O colossal ativado Na ilha de planta dele Mano Se liga Nessa ilha Que linda Mano Parece muito A ilha do Mais Monsters Spock Gamer Né Mano Muito Muito Top Cara Olha essa decoração Que ele fez aqui Essa decoração é muito Icônica Né Mano Muitas pessoas Fazem decorações Nesse estilo De colocar os monstrinhos Assim Separadinho Com os pizinhos Fica muito Muito Da hora Henrique Tu mandou Muito bem Cara Ficou muito lindo Tua ilha Tu já tem os Zerdos Tem o Açúcar Bunch Na ilha Tem o Jjobi Tem o Fantominho Normal e o Fantominho Tem o Pankeleto Raro Na ilha E também Já tem a Ubi Box E a Ubi Box Rara Ativadas Cara Mano E olha o tanto De troféu Que ele tem aqui Também O cara Manja demais Do coliseu Da canção E mano Henrique Tua ilha De planta Tá Sensacional Cara Eu curti muito Eu achei Muito da hora Mano Acho que pode ser Até a thumbnail Desse vídeo Eu vou ver Qual ilha Que eu vou colocar Na thumbnail Mas meu parceiro Tá incrível Tua ilha Tá muito top Eu curti Demais Meu parceiro Boa sorte Pra tu conseguir Ativar a tua Ubi Box Épica Que é praticamente O único monstro Que está faltando Pra você Então Boa sorte Tenho certeza Que logo logo Tu vai estar Ativando ela Aí na sua ilha E agora Bora tá vendo A ilha De frio dele Né mano Deixa eu dar o likezão Aqui Tirar o HUD Pessoal Que essa É a ilha De frio Do nosso amigo Henrique BR E galerinha Dá uma olhada Nessa ilha Incrível É claro Mano Já começa com ele Não tem como Picuinha Peaking Blinders A lenda Tem que começar com ele E mano Olha só Como que tá da hora A ilha do Henrique Tá muito linda Ele já tem o Talker E a Megby Na ilha dele Tem o Vampiro Ranzinza Épico Também Na ilha Tem o Strombone Tem a Ubi Box Ativada E já colocou A épica E a Hara Que também Pra ir ativando De acordo com o tempo Tem DJ Haru Tem vários monstrinhos Raros aqui Na ilha dele Tem o Papai Uli E é claro Vários outros monstros Com skins Além desse piso Muito bonito Que faz a decoração Muito Muito da hora Ele também colocou Várias arvorezinhas Aqui Só que elas só ficam Com tema de Natal No próprio Natal Infelizmente Mas mesmo assim Tá sensacional Tua ilha de frio Henrique Meus parabéns Tu manja muito bem De decoração E organização Tuas ilhas estão Muito bem organizadas E muito bem decoradas Cara Eu achei linda Tua ilha de frio Tá fenomenal Ele tem um troféu Aqui do evento Do Papai Uli Também Muito Muito da hora Meus parabéns Pela sua ilha de frio Meu parceiro Henrique Curti muito Boa sorte Pra você também Conseguir ativar Suas duas Ubi Box A Hara E a Épica E é claro Boa sorte Pra fazer os monstros Que lhe faltam Tenho certeza absoluta Que tu vai conseguir Todos eles E agora Pra finalizar Bora tá vendo A ilha de ar dele Mano Já bora entrar aqui E mano do céu Deixa eu acima Tirem a tocha Tirem a tocha Tá com a Ubi Box Lindo ainda Meu parceiro Henrique Esse é o nosso vídeo Esse é o nosso vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa aquele likezão maroto Se inscreve Não desiste se você não foi visitado Porque sua vez vai chegar Tamo junto É nóis Fui